Música Aleluia Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia No livro de Abacuque, profeta Abacuque Capítulo de número 3 Abacuque, capítulo de número 3 O verso de número 17 E também o verso de número 18 Hoje nós estamos encerrando Esta campanha dos 12 dias profetizando Um 2019 de vitória E Deus A colocado em meu coração Nesse texto Onde nós vamos trabalhar O seguinte assunto Repita comigo Adorando Você pode fazer melhor Adorando Na certeza Da providência Mais uma vez Adorando Na certeza Da providência Nós vamos tratar Este assunto Em nome de Jesus Abacuque, capítulo 3 Versículo de número 17 e 18 Fica a tua Bíblia aberta Quem encontrou diga amém Diz assim o texto Da santa palavra Porquanto ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide O produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimentos As ovelhas da malhada Sejam arrebatadas E os currais não haja vacas Todavia Eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus Da minha salvação Curve a tua cabeça Pai eterno Eu quero te louvar Senhor Primeiramente Por estar aqui Com a tua santa igreja Nós estamos aqui Senhor Mediante a este texto Da tua poderosa palavra Que o Senhor Venha falar conosco Pai De uma forma especial Nesta noite Que o Senhor Pai amado Possa ir ao encontro De cada vida De cada coração De cada pessoa Pai amado Que entrou Nesta igreja Nesta noite O Senhor Tenha uma palavra Senhor Aquele que ainda Não confessou A ti como salvador Que o Senhor Vá ao encontro Desta pessoa Aquele que está Afastado Distanciado Da tua presença Que o teu Espírito Santo De igual modo Possa convencer Pai E que possa ser Uma noite de salvação E de reconciliação Que possa ser Uma noite Onde o Senhor Possa trazer resposta Que possa ser Uma noite Onde o Senhor Possa curar Onde o teu Santo Espírito Tenha liberdade Senhor De atuar No nosso meio Senhor Fala conosco Pai Eu me coloco Pai Na tua Total dependência Sem ti Eu não sou nada Eu não posso nada Eu não consigo nada Eu não tenho nada Para entregar Mas o teu Espírito Que está em mim Falará através Da minha boca Para encerrar Esta campanha Com esta palavra Profética Em favor do teu povo Senhor Que seja repreendido Agora todo pensamento Contrário Que seja repreendido Em nome de Jesus Toda obra do adversário Mas que nós possamos Sair daqui Com posse Da tua palavra E da tua vitória Abacuque Ele era de Judá E acreditamos Que este livro Mesmo Foi escrito Por ele próprio Nós sabemos Que os livros Proféticos Eles são Repartidos Em duas partes Os profetas Maiores E os profetas Menores Abacuque Ele é O oitavo livro Dos profetas Menores E Abacuque Ele viveu Em Jerusalém Em Judá No fim do século 7 Durante os reinados Os últimos dias Do reinado Do rei Josias E também Durante O reinado De Joaquim Nós também Conhecemos A história Bíblica Aqui Naquela época Judá Jerusalém Ela foi invadida Pelo rei Nabucodonosor E Abacuque Ele escreve No capítulo De número 1 E no versículo De número 6 Que quando Nabucodonosor Invade a Israel Ele invade E leva cativo O povo Para a Babilônia Ele faz referência Que aquele cativeiro Foi um cativeiro Cruel Foi um cativeiro Impetuoso Povo de Israel Passou por tempos Difíceis Na Babilônia Porém O livro De Abacuque Deus levanta Abacuque Para nos apresentar E nós entendemos Que este livro Ele nos dá Várias doutrinas Que são fundamentais Não só para a fé judaica Mas também Para com a nossa fé cristã Quando nós olhamos Para o livro De Abacuque Nós conseguimos Encontrar Alguns ensinamentos Importantes Entre esses ensinamentos Que nós encontramos No livro Do profeta Abacuque Nós conseguimos Compreender Que a história Só tem significado Se nós levarmos Em conta O quadro global E não apenas Acontecimentos Do momento Quando nós conseguimos Compreender O livro de Abacuque Nós conseguimos Entender Que as situações Da nossa vida Que nós estamos Passando Que nós não podemos Focar só no momento Que nós estamos Passando Mas nós temos Entender Que Deus tem um plano Maior Para as nossas vidas Olha para este irmão Que está do teu lado E diga assim para ele Não se preocupe Com o que você Está passando Diga para ele isso Não se preocupe Com o que você Está passando Mas também Olhe para ele E diga Deus tem um plano Maior Só para realizar Sobre a tua vida Muitos de nós Só se preocupamos Com o estado atual Que estamos vivendo Mas se esquecemos Que nós temos Um Deus Que sabe De todas as coisas E tem um plano Global para a minha E para a sua vida Este é um ensinamento Que Abacuque Ele deixa No seu livro Para nós O segundo Ensinamento Que Abacuque Ele nos ensina Neste livro É que o poder mundano E o poder das riquezas Por um momento Pode oferecer Segurança Mas também Nos ensina Que a riqueza Que este poder mundano Ele destrui Quem as possui Em outras palavras Abacuque Estava querendo dizer O que adianta Ter muita riqueza O que adianta Ter poder Nesta terra Se no final Se você não tiver O Deus Todo-Poderoso O dono de todo poder O seu fim Vai ser trágico Abacuque Ele traz A nossa consciência Também Esse ensinamento E por terceira parte O livro de Abacuque Ele nos traz Um outro ensinamento Ele nos ensina Que a injustiça Volta para o injusto Repita comigo A injustiça Volta Para o injusto Isso é fato Porque a lei Da semeadura Ela é uma lei Fenomenal Aquilo que nós Plantarmos Nós iremos Colher Abacuque Ele traz Este ensinamento Dizendo que A injustiça Voltará para o injusto Ele também diz Que a vitória Aparentemente Do mal Ela é apenas Temporária Porque no fim Nós sabemos Que o mal Será derrotado Pelo Deus Todo Poderoso O mal Será aniquilado Pelo Criador De todas As coisas Quando nós Olhamos Para o livro Do profeta Abacuque É um livro Pequeno Muitas vezes Nós passamos Pela Bíblia Sagrada E não damos O devido valor A este livro É um livro Pequeno De somente Três capítulos Mas quando nós Começamos ler O livro Do profeta Abacuque Nós vemos Que no capítulo De número 1 Abacuque Ele começa Um diálogo Com Deus E neste diálogo O texto Da Bíblia Sagrada Nos relata Que Abacuque Ele se lamenta Pelo fato Do justo Sofrerem E os maus Estarem prosperando Eu tenho Uma notícia De Deus Para você Não fique Preocupado Com o que você Está passando Ou muito menos Indagando a Deus O porquê Você está passando Esta situação Talvez Aos teus olhos Aquele que está Lá fora Está prosperando Mas isso É temporário Porque o que Deus Tem para a tua vida Vai além Do que você imagina Pega na mão Desse irmão Que está do teu lado E diga assim Para ele O que Deus Tem para você É maior Diga para ele O que Deus Tem para a tua casa O que Deus Tem para a tua família O que Deus Tem para você É maior É maior É maior É maior O que Deus Tem para você É maior Se você acredita Nesta palavra Levanta a tua mão Aí meu irmão Dá um prado De glória E de vitória Então no capítulo 1 Abacuque Ele faz esse diálogo Com Deus No capítulo De número 2 O texto da Bíblia Diz que Abacuque Ele Dá uma concepção Dos aes Daquele povo O que seria Abre as Para os aes Seria a cobrança De Deus Que viria Sobre os malfeitores E ele destaca No capítulo De número 2 Cinco aes Que são esses grupos De pecadores Que receberão Os castigos Da parte Do Deus Todo poderoso Ele diz No capítulo De número 2 Que os saqueadores Serão saqueados Aqueles que exploram O fraco Em benefício próprio Perderão a vida Criminosos Violentos Serão esmagados Pelo poder de Deus E aqueles que corrompem Ou abusam Dos outros Serão eles mesmos Corrompidos E sofrerão abusos E ele também diz Que aqueles que adoram ídolos Serão silenciados Diante de Deus No capítulo De número 2 Abacuque estava dizendo E profetizando ao povo Ei Não se preocupe Por vocês estarem aí Passando por este exílio Não se preocupe Por vocês estarem Passando este tempo Difícil na vida de vocês Mas a resposta é essa Aqueles que saquearam Serão também saqueados O que Deus está falando Comigo e com você Nesta noite Não se preocupe Se você perdeu alguma coisa No ano de 2018 Deus vai trazer na tua mão Neste ano de 2019 Ah Não pense que está tudo acabado Não pense que está tudo finalizado O que Deus vai fazer na tua vida Neste ano de 2019 É algo incomparável É algo grande É algo maravilhoso Olha para esse irmão Que está do teu lado E diga para ele O que Deus vai fazer na tua vida É algo incomparável Ô glória E aí No capítulo De número 3 Abacuque Ele faz uma oração E adora a Deus E adora a Deus Repita comigo Abacuque Faz uma oração E adora a Deus Quando nós olhamos No capítulo de número 3 Se você está com a tua Bíblia aberta Depois de Abacuque Indagar a Deus Dialogar com Deus Porque os justos Estavam sofrendo E porque os maus Estavam prosperando Abacuque no capítulo 2 Ele diz que virá O julgamento de Deus Para estes povos pecadores Mas no capítulo de número 3 Abacuque faz uma oração E Abacuque Ele adora ao Senhor Por isso que no versículo De número 2 No capítulo 3 Abacuque Abacuque começa a clamar A orar A cantar ao Senhor Dizendo Senhor Eu ouvi a tua palavra E temi Aviva Senhor A tua obra No meio dos anos Nos meios dos anos A notifica Na ira Lembra-te Da tua misericórdia No versículo De número 3 Ele começa A relatar A grandeza de Deus Deus veio de temar E o seu santo Do monte de Paran A sua glória Cobriu os céus E a terra Se encheu Do seu louvor Veja Como é diferente Agora No capítulo De número 1 Abacuque Estava indagando No capítulo De número 2 Abacuque Ele já estava vendo O que Deus faria Com aquele povo O professor Mas no capítulo De número 3 Abacuque Começa a adorar Ao Deus Todo-Poderoso Aquele que tem Providência Para entregar Na vida De crente fiel Eu tenho uma palavra De Deus Para você Que entrou aqui Nesta noite Não cesse De adorar Ao Senhor Porque enquanto Você está adorando Deus aqui Nesta noite Sabe o que Deus Está fazendo Ele está trazendo Providência Para a tua vida Enquanto você Está com a tua mão Levantada aqui Nesta noite Deus está dizendo Deus está dizendo Eu vou fazer milagres No meio Desta igreja Se você acredita Pegue esta palavra Em nome de Jesus Oh glória Fala para o irmão Que está do teu lado Não parem de adorar Diga para ele Porque tem providência De Deus chegando Sobre a tua vida No capítulo 3 Abacuque continua 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 Escrevendo Continua Falando Das grandezas De Deus Ele diz E o seu resplendor Era como a luz Raios brilhantes Saíam da sua mão E ali estava O esconderijo Da sua força Adiante dele Ia peste E raios de fogo Sobre os seus pés Parou uma medida A terra E olhou E separou As nações E os montes Perpétuos Foram esmuiçados E os outeiros Eternos Se encuvaram O andar eterno É seu Abacuque Estava em oração Adorando ao Senhor Exaltando Magnificando Ele Dizendo Que diante De todas As coisas Ele era um Deus Todo poderoso O Deus de Israel Era um Deus Que iria se voltar Ao clamor Daquele povo Se você ler Todo este capítulo De número 3 Você vai ver Abacuque Exaltando Dando graças A Deus Mostrando E dedicando A Deus A honra E a glória Mas quando nós Chegamos no versículo De número 17 De Abacuque Isso me chama A atenção Por quê? Porque Abacuque Ele começa a dar Uma lição Para o povo De Israel E para a nossa igreja E para as nossas vidas Também O que Abacuque Quer nos ensinar Ele começa Dizendo da grandeza De Deus E falando assim Senhor Ainda que a figueira Não floresça Ainda que a alvide Não dê fruto Ainda que o produto Da oliveira Minta Ainda que os campos Não produzam nada Ainda que as ovelhas Malhadas Sejam arrebatadas E não haja vacas Nos currais Ainda que a situação Seja adversa Eu me alegrarei Eu adorarei Eu exaltarei Ao Deus Da minha Salvação Oh glória Veja Quando nós olhamos Para o versículo 17 Repita comigo Quatro áreas Fala mais forte Quatro áreas Que haverá providência Na minha vida Nesse ano de 2019 A primeira área Repita comigo Figueira não floresça Se você olhar Para o texto Da Bíblia Sagrada Quando ele começa Dizendo Ainda que a figueira Não floresça A figueira Ela é uma árvore Típica da região De Israel Da região Da Palestina E desde os tempos Antigos O povo Usava O fruto Da figueira Que é o figo Com finalidade Medicinal O que é isso Passou? Você não lembra O que diz lá No livro do profeta Isaías Capítulo de número 38 Quando Isaías Ele é ordenado Para o Deus Para profetizar Sobre a vida Do rei Ezequias A Bíblia Sagrada Diz que Ezequias Ele ora E Deus ouve A oração De Ezequias E Deus muda A história O quadro E acrescenta anos A Ezequias Mas também a Bíblia diz Que o profeta Isaías Lá no capítulo De número 38 No versículo De número 21 Você pode tomar nota O profeta Ele chama E fala Vocês vão pegar o figo Vocês vão passar Fazer uma fazer uma pasta E vocês vão pegar Esta pasta do figo E vão passar Sobre as chagas Do rei Ezequias E nós sabemos Que depois que passaram Aquela pasta de figo O rei Evidentemente Foi curado A primeira área Onde haverá Providência de Deus Para a tua vida Enquanto você estiver Adorando Repita comigo É na saúde Fala comigo É na saúde Eu quero profetizar Aqui nesta noite Em nome de Jesus O que Abacu Que ele estava Querendo dizer Quando ainda Que a figueira Não floresce Ele estava Querendo dizer O seguinte Ainda que acabem-se Os recursos De cura Para a minha Enfermidade Eu vou continuar Adorando ao meu Deus Porque eu sei Que haverá Providência dele Sobre a minha vida Eu sei que E o momento Que ele bradar Do cerro Eu sei que o momento Que ele falar Desce a cura A cura vai descer E o milagre Vai acontecer Levanta a tua mão Que eu vou profetizar Saúde para você Em nome de Jesus Talvez você entrou Aqui nesta noite Com uma enfermidade Talvez o médico Já diagnosticou E disse Não há cura Para esta enfermidade Deus está dizendo Se você continuar Adorando Vai chegar Providência Sobre a tua saúde Recebe esta palavra Em nome de Jesus Fala comigo Haverá providência Na minha saúde Agora olha Para o irmão Que está do outro lado E fala Não fica preocupado Não meu irmão Continua adorando Fala para ele Tu não vai morrer não Fala para ele Tu não vai morrer não Continua adorando Porque ainda que a figueira Não floresça Eu louvarei E me alegrarei No Deus Da minha salvação A segunda área Repita comigo A segunda área Da providência de Deus Na minha vida Olha só Olha só O texto continua Repita comigo assim Ainda Que não haja Fruto Navite A segunda área Que Deus vai trazer Providência Para a tua vida É emocional Repita comigo Minha vida Emocional Por que pastor Quando Abacuque Ele estava dizendo Ainda que não haja Fruto Navite A videira Ela produz O vinho O suco da uva E quando nós Olhamos Para a Bíblia Sagrada Uma das simbologias Do vinho Repita comigo É alegria Fala mais uma vez É alegria O que Deus Está dizendo Através da boca Do profeta Abacuque Ele está dizendo Assim Ei Faz tempo Que você Não tem alegria Mas continua Adorando Que haverá Providência De Deus Para você Como isso Pastor O vinho Ele tem a simbologia Da alegria Você não lembra Quando João Escreve lá no Evangelho No capítulo De número 2 A Bíblia diz Que Jesus Ele é convidado Em Cana da Galiléia Para participar De um casamento E quando Jesus Chega neste casamento No meio da festa O vinho Acaba E quando o vinho Acaba Vem a preocupação Porque se o vinho Acabara Acabara também A alegria E quando o vinho Acabou Maria Ela chega até Jesus E fala E fala Meu Senhor Acabou o vinho A alegria Acabou Mas o Senhor Está aqui na festa Jesus olha para ela E fala Mulher O que eu tenho contigo Mas Maria Olha para aqueles homens Trabalhadores E diz assim Tudo quanto Ele pedir Vocês vão fazer O texto Você sabe muito bem Jesus manda Encher as talhas De água E automaticamente Ele transforma Água Em vinho Levanta a tua mão E recebe esta palavra Profética Se o ano de 2018 Faltou alegria No teu casamento Na tua família Na tua vida emocional Nos teus projetos Nos teus sonhos O Jesus de Cana Da Galileia Ele está aqui dizendo Prepara Que ainda que haja Falta de alegria Se você continuar adorando Vai receber a alegria Vai receber a alegria Vai receber a alegria Recebe esta palavra Pastor Mas meu casamento Está acabado Pastor A minha vida Familiar Está acabada Pastor Os meus projetos Estão acabados Não tenho mais alegria Pastor Acabou Não tem como 2018 Acabou E eu não tenho mais Alegria Dentro do meu ser Mas aí O profeta Profetizou Ainda que não haja Fruto na vida Ainda que não tenha Alegria Todavia Eu me alegrarei No Senhor E exaltarei O Deus Da minha salvação Levanta mais uma vez A tua mão O Espírito da alegria O Espírito de Deus Está neste lugar E Ele vai tocar A vida de crente Aqui nesta noite Ele vai tocar A vida de crente Aqui nesta noite Ele vai tocar A vida de crente Aqui nesta noite Eu quero ser Boca de Deus Neste altar Nesta noite Deus vai derramar O Espírito Da alegria Sobre você Deus vai derramar O Espírito Da alegria Sobre você Chega hoje E diz essa Porque Deus Vai abençoar A tua história Recebe esta palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fala por boca Do teu lado Diga assim A tua vida emocional Haverá providência De Deus Você crê nisso? Tem muita gente Procurando E não tem paz Mas este ano De 2019 Se você continuar Adorando A paz A alegria Para chegar Na tua vida emocional Vamos lá Que o tempo voa Vamos lá A terceira Área Da tua vida Que Deus Vai agir Com providência Repita comigo É a minha vida Espiritual Repita comigo Assim Ainda Que o produto Da oliveira Minta Primeiro Abacuque Diz eu Ainda Que a figueira Não floresça Ainda Que os recursos Para a minha cura Não existam Eu continuo adorando Depois ele fala Ainda Que não haja fruto Na vida Ele está dizendo Ainda Que não tem alegria Em algumas áreas Da minha vida Eu vou continuar Adorando E quando ele diz Ainda Que a oliveira Produza Ou O produto Da oliveira Minta Ou a oliveira Não produza Ele está dizendo Ainda Que eu esteja Fraco Se eu continuar Adorando Deus vai mudar A minha história Espiritual Por que Pastor Porque a oliveira Outra árvore Típica de Israel Ela produz A azeitona Onde é produzido O azeite E nós sabemos Também Que segundo a Bíblia Uma das simbologias Do azeite Na Bíblia Sagrada É a unção De Deus É a graça De Deus É a virtude Do poder De Deus Sobre as nossas vidas Por isso Que quando Na Bíblia Sagrada Nós lemos Nós sabemos Que o azeite Ele era usado Para ungir Reis Sarcedotes E profetas Tanto é Que quando nós lemos O primeiro livro Do profeta Samuel No capítulo De número 16 Quando o texto Da Bíblia Sagrada Diz que Samuel Ele chega na casa De Gessé E ele chega Até Gessé E diz Gessé Deus me enviou Aqui para ungir Um dos seus filhos Como rei de Israel A história Você sabe muito bem Passa-se todos os filhos De Gessé E ali Gessé Samuel olha para Gessé E diz Ei Gessé Acabou-se os mansepos E aí Gessé Diz não Falta o menor Ele está pastoreando As minhas ovelhas Mandam chamar Davi Quando Davi Chega diante Do profeta Samuel O texto da Bíblia Sagrada Relata Que Samuel Ele olha para Davi E Deus fala Ei Samuel Eis aí o meu escolhido Para reinar sob Israel E quando Samuel Ele pega o vaso O chifre de azeite E ele derrama o azeite Sob a cabeça de Davi A Bíblia Sagrada Diz que o Espírito Santo De Deus Se apoderou de Davi O que Abacuque Estava querendo dizer Ainda que a Oliveira Não produza Que ela minta Eu continuarei adorando Me alegrando No Senhor Deus Da minha salvação Levanta a tua mão Que eu tenho uma outra Palavra de Deus Para você Nesta noite Tem crente Que no ano de 2018 A tua vida espiritual Foi lá no chão Você não tinha Força para orar Você não tinha Força para buscar Você não tinha Força para nada Mas Deus está dizendo Se você na tua Pouca força Continuar a adorar Vai haver providência Sobre a tua vida espiritual O Espírito Santo De Deus Me autoriza a dizer Que crente Que não profetizava Vai voltar a profetizar Que crente Que deixou de orar Vai voltar a orar Que crente Que não tem mais revelação Vai voltar a ter revelação Que crente Que clamava Vai voltar a clamar Porque Deus vai trabalhar Na vida espiritual Recebe a palavra Oh glória Fala para o meu Que está do teu lado Fala Deus vai te renovar Mas para isso acontecer Fala para ele Continua adorando Continua adorando Pastor Não tenho força Para vir na oração Mas continua adorando Sem força Eu vou mesmo Ah Eu não tenho Minhas condições O meu corpo não dá Mas você vai adorando Na tua casa Andando Na rua Porque enquanto você Está adorando Deus está falando Eu estou trazendo Providência para a tua vida Espiritual Meu irmão Eu sinto do poder Do Espírito Santo Aqui nesta noite Ah Ele está falando Ao meu coração Agora aqui Prepara que vai ter crente Aqui que vai receber Dons do Espírito Santo Prepara que tem crente Aqui que vai ser usado Nos pãos de cura Prepara 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 Que você vai estender As suas mãos E Satanás Vai sair da frente Prepara que você Vai orar pelo enfermo E o enfermo Vai ser curado Prepara que Deus Vai te usar Em profecia Deus vai te usar Deus vai te usar Pega na mão desse irmão Que está do teu lado Pega na mão dele Em nome de Jesus Pega na mão dele E fala Vamos continuar adorando Diga pra ele Vamos continuar adorando Diga pra ele Vamos continuar adorando Porque Deus Deus vai levantar crente Neste ano Aqui Deus vai levantar crente Nesta igreja Com autoridade Deus vai levantar crente Nesta igreja Com unção Com poder Ouça Satanás Das regiões celestiais Prepara Que está vindo Um povo Cheio da graça Do Espírito Santo De Deus Porque vai haver providência Na tua vida Espiritual Eu sinto Deus Aqui Levanta tua mão um pouquinho Adora Jesus aí Adora Jesus aí Porque enquanto você Está com a tua mão levantada Meu irmão Oh glória Eu já olho pelos olhos da fé Eu já vejo pelos olhos da fé Uma unção de Deus Descendo aqui Sobre vida espiritual De crente Se você não é batizado Com o Espírito Santo Começa a dar glória aí Começa a exaltar aí Começa a dizer Santo 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 Glória 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 Exaltado É o nome do Senhor Porque enquanto você Está adorando Eu sinto a unção De Deus Descendo Sobre este lugar Recebe aí Meu irmão Recebe aí Meu irmão Recebe aí Em nome de Jesus Vamos lá Oh glória Oh glória Recai a sua rebeca Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Levanta a tua mão Meu irmão Dá glória para Jesus Exalta Ele E que a presença O que é a presença Dele Ele está neste lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A quarta área A quarta área Faça fruto na vida Ainda que eu esteja Sem alegria Mas se eu continuar Adorando Vai vir providência Ele diz Ainda Que não produza A oliveira Minta Ele diz Mesmo eu estando Fraco espiritualmente Se eu continuar Adorando Vai vir providência Sobre a minha vida E aí Ele termina Esse versículo Dizendo o seguinte Oh Ele diz o seguinte Ainda que os campos Não produzam Mantimentos Ainda que as ovelhas Da malhada Sejam arrebatadas E ainda que nos currais Não hajam vaca Nós sabemos Que naquela época O povo de Israel Vivia Das suas plantações E dos animais É evidente E é claro Que quando o povo Ele é levado cativo Ele fica Numa escassez Ele fica Sem recursos Os seus recursos São cessados E agora Sem recursos Eles se tornam Pessoas vulneráveis O que que Abacuque Ele estava Querendo Profetizar E dizer pra nós Também aqui Nesta noite Mesmo que esteja Faltando dinheiro E recurso Na tua vida Se você continuar Adorando a Deus Se prepare Que a porta Que está fechada Vai ser aberta Se está faltando Recurso financeiro Pra você Ah pastor Eu estou em dívida Ah pastor Eu preciso Quitar o meu apartamento Estão quase tomando O meu carro Estão quase tomando O meu apartamento Se você continuar Adorando Haverá providência De Deus Sobre a tua finança Levanta a tua mão Que eu vou profetizar Esse ano Você vai viver Sobre a tua vida Financeira O que você nunca Viveu na tua vida Pega esta palavra Pega esta palavra A tua empresa Vai crescer Você vai receber A promoção A porta Vai ser aberta Porque se você Continuar Adorando Vai chegar Providência Fala pro Mocta do outro lado Assim ó Olha bem pra mim Diga pra ele Fala assim pra ele Olha bem pra mim Hoje você está Me vendo assim Mas tem providência Sobre a minha vida Financeira chegando Fala pra ele assim Eu não vou ser Igoísta não Fala pra ele Eu não vou ser Igoísta não Eu vou te convidar Pra comer uma picanha Na churrascaria E tomar uma coca-cola Comigo Porque o céu Vai se abrir As portas vão se abrir Deus vai entrar Com providência Sobre a tua vida Deus vai honrar A tua vida financeira Se você recebe Esta palavra Se coloque de pé Adorando Se coloca de pé Adorando Se coloca de pé Adorando Recalaba Xecaraba Ipalaba Xurimicandaraz Pega aí na mão Desse irmão Que está do teu lado Vamos fazer uma oração Pastor Pra finalizar E concluir Recalaba Xecaraba Xurimicandaraz A unção de Deus Está aqui nesta noite Irmãos A unção de Deus Chegou aqui nesta noite A graça de Deus Chegou aqui nesta noite A presença de Deus Está aqui nesta noite O que que a Bacuque Ele estava falando Para o povo Naquele tempo E está falando Para mim E para você hoje Meu irmão Os recursos Podem acabar Tudo na tua vida Aos teus olhos naturais Pode estar no fim No fundo Mas uma coisa Você precisa fazer Você precisa Continuar adorando Agora Pega na mão Desse irmão Que está do lado Fala Vamos adorar a Deus Fala Vamos adorar a Deus Aí fala para ele Porque quanto nós Estamos adorando aqui A providência está chegando Por isso Por isso que independente Da situação Que você possa estar vivendo A tua vida Deve ser uma vida Em adoração Porque enquanto Você está aqui adorando Deus está preparando Providência para a tua vida E o salmista Ele escreve No salmo de número 9 Versículo de número 1 Dizendo o seguinte Eu te louvarei Senhor Com todo o meu coração Eu contarei Todas as tuas maravilhas Em ti Eu me alegrarei E saltarei de prazer Cantarei louvores Ao teu nome Ó Altíssimo Fala para o meu que está do lado Vamos adorar Fecha os teus olhos Começa a adorar aí Começa a adorar Começa a adorar Começa a adorar Fecha os teus olhos Começa a adorar Começa a adorar Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus Espírito Santo da verdade Abacuque profetizou Porque ainda que a figueira não floresça Quem não haja fruto na vida Que o produto da oliveira minta Que os campos não produzam mantimento As ovelhas molhadas sejam arrebatadas E nos currais não haja batas Todavia eu me alegrarei Eu me alegrarei Eu me alegrarei no Senhor E exaltarei o Deus O Deus, o Deus, o Deus O Deus da minha salvação Então louve Simplesmente louva Está chorando louva Precisando louva Está sofrendo louva Precisando para louva Teu louva Teu louvor Invade o que é o céu E aí começa a chegar a providência Deus vai na frente Abrindo Quebrando Checaraba Checandaraz Ordena Ordena os anjos Para contigo lutar Ele abre as portas Para ninguém mais fechar Ele trabalha Para o que nele confia Caminha contigo De noite, de dia Erga 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 as suas mãos Recebe 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 a tua vitória Recebe o teu milagre Recebe a providência De Deus Deus vai na frente Canta Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando o céspio Ordena os anjos Para continuar Ele abre as portas Para ninguém mais Ele trabalha Para que nele confia Caminha contigo De noite Ou de dia Erga Tuas mãos Tua bênção Recebe 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 a cura Recebe sobre a tua vida emocional Recebe sobre a tua vida espiritual Recebe sobre a tua finança Está liberada a palavra Dá um abraço Nesse irmão que está do teu lado E fala Tem providência chegando Abraça aí essa pessoa Que está do teu lado Diga Tem providência chegando Tem providência chegando Tem providência chegando Tem providência chegando Aleluia Aleluia Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Tem uma cachoeira de unção Aqui nesta noite A presença de Deus Já tomou a caça A presença de Deus Já invadiu o lugar Abra tua boca Da glória Da glória Da glória Da glória Da glória E você está dentro dessa Palavra que eu preguei hoje Às vezes você questiona Deus Senhor Por que o ímpio prospera E eu não Aí Deus está respondendo Não A cobrança para ele virá Aí você fala Mas Senhor Deus Eu estou vivendo Uma escassez na minha saúde Eu estou vivendo Uma escassez na minha vida emocional Meu casamento Os meus projetos Meu relacionamento Não vai bem A minha vida espiritual Está acabada A minha vida financeira Então nem se fala Deus está dizendo Ei Hoje é noite de você Adorar a ele Talvez você entrou aqui Pela primeira vez E você precisa tomar Uma atitude Que atitude é essa Pastor Você precisa entregar A tua vida a Jesus Aí eu falo Quer entregar A minha vida a Jesus A tua vida É um barco Que está no mar E quando você entrega A sua vida a Jesus Você está dizendo Jesus toma a direção Desse barco E Jesus Ele toma a direção Desse barco E diz Não é porque Eu estou no barco E o barco está no mar Que não haverão Ventos contrários Tempestades Dificuldades Haverão Mas a certeza Que eu estou no barco É uma só Você não vai naufragar Ou talvez Você veio aqui A convite de alguém Você está afastado Da igreja Está distanciado Dos caminhos Do Senhor Se distanciou Por alguma coisa Porque você não viu Mais solução Deus está dizendo Se você reataliança Comigo E continuar a me adorar Eu vou entrar Com a providência Aí você me pergunta Pastor Como que eu faço Para aceitar Jesus Ou reconciliar com Ele Se tem alguém Aqui nesta noite Que quer tomar Essa decisão Levante a sua mão Com a minha Que eu vou orar Por você Aonde está você A primeira pessoa Posso orar por você Minha irmã Vem aqui a frente Está vindo aqui A primeira pessoa Cadê a segunda Já sai do teu lugar A segunda pessoa A terceira pessoa Sai do teu lugar Também Vem 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 a terceira pessoa Está vindo a primeira Está vindo a segunda Está vindo a terceira Cadê a quarta pessoa Sai do teu lugar Vem Jesus está te chamando Jesus está te chamando Parabachor Ebecandara Você vem aqui a frente Cadê a quarta pessoa Está vindo aqui A quarta pessoa Aplauda Jesus Cadê a quinta pessoa Cadê você Sai do teu lugar Jesus está te chamando Deus falou com você Hoje Que se você Continuar adorando Haverá providência Sobre a tua vida Cadê você Cadê você A quinta pessoa Cadê você Sai do teu lugar Sai do teu lugar Porque Jesus Marcou esse encontro Com você Hoje O teu coração O teu coração Está fervendo Você está falando Senhor Será que é comigo Que Deus falou Hoje É com você Mesmo Que Deus Falou Não resista A voz Do Espírito Santo De Deus Ele está falando Com você Nesta noite Ele está falando Com você Nesta noite Cadê a quinta pessoa Para Jesus Sai do teu lugar Sai do teu lugar E vem Vem diante do altar Porque Deus Ele vai escrever Uma nova História Para a tua Vida Fecha os teus olhos Por um instante Senhor Jesus Se tem algum Espírito maligno Que coloca dúvida Que trava Essa pessoa Onde ela está Eu vou Contraestimar o agora Inimigo Satanás Você não tem Propriedade Contra a unção De Deus Que já caiu Neste lugar A Bíblia diz Que aonde a unção Chega Ela despedaça o jugo Se tem algum Espírito contrário Travando alguém Aqui nesta noite Vai soltar Esse corpo agora Sai Solta em nome de Jesus Ela vai vir Diante do altar Ele vai vir Diante do altar Ela vai vir Diante do altar Agora em nome de Jesus Sai do teu lugar Sai do teu lugar A quinta pessoa agora Porque Jesus Está te chamando Jesus está te chamando Ele já quebrou Essas cadeias Em teu favor Jesus está te chamando Cadê a quinta pessoa Eu vou dar Vinte segundos Para você O teu coração Está palpitando Aí você está dizendo Eu não aguento mais Essa vida que eu estou vivendo Eu não aguento mais Tanto sofrimento E Deus está falando com você Ei Dá o primeiro passo Para Ele Que Ele vai mudar A história Da tua vida Cadê você A quinta pessoa Eu vou te aguardar Mais vinte segundos Porque Deus está falando Porque Deus está falando Porque Deus está falando Cadê você Cadê você Cadê você Eu já vou encerrar Porque o nosso horário Já foi Mas tem alguém Que tem que tomar Essa decisão hoje Tem alguém Que está aqui Que Deus te trouxe Exclusivamente aqui E você não vai resistir A voz do Espírito Santo De Deus Você não vai resistir A voz do Espírito Santo De Deus Você não vai conseguir Resistir A voz do Espírito Santo De Deus Aplauda Jesus Cristo Está aqui a quinta pessoa Está aqui a quinta pessoa Está aqui a quinta pessoa Cadê a sexta pessoa Jesus está Eu não vou me alargar mais Estende as mãos para cá Senhor Jesus Eu quero te agradecer Por estas cinco vidas Que estão aqui Diante do altar Pai Deus Escreve o nome delas No livro da vida Perdoa os pecados Senhor Elas estão crendo Pai Que está na tua palavra Deus Que o teu Espírito Santo Faça morada Pai Nessas vidas Que a partir de hoje Eles possam viver Uma nova plenitude No teu sangue Pai Que a partir de hoje Pai E o Senhor venha trazer providência Sobre as áreas Que foi profetizado Aqui nesta noite Nós oramos como igreja Pai E abençoamos os nossos irmãos Em nome de Jesus Amém Amém Aplauda o Senhor Jesus Nesta noite Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aplauda o Senhor Jesus Aplauda o Senhor Jesus Aplauda o Senhor Jesus Obrigado.